E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como aceitar convites de amizade aqui no Brawl Star Então pra estar aceitando convites de amizade aqui no jogo é bem simples Você vai entrar aqui no jogo, aí vai clicar nesse painel aqui de amigos Clicou aqui galera, vai aparecer 3 opções aqui em cima, amigos, sugestões e aqui convites aqui no último Pra estar aceitando convite é bem simples, vai estar todos os convites aqui que você recebeu de amizade É só clicar nesse botão aqui, direito aqui de aceitar, esse botão verde Clicou aqui você vai aceitar esse pedido de amizade e vai se tornar amigo dessa pessoa Então o vídeo de hoje é basicamente esse, um tutorial rápido E se eu puder ajudar vocês com esse vídeo, é só se inscrever aqui embaixo pra não perder os próximos Que eu aguardo no próximo vídeo, fui!